Neste sábado, em O Salvador da Pátria. É do Juca, sim. Viva Lóquia, do Chico, do Láquia, é dele, sim. Eu não sei nada dessa conexão. O amor? Vai. O Salvador da Pátria. De segunda a sábado, a partir de 2h15 da tarde. E também meia-noite e meia, no Viva.